O evento musical do ano vai ser no Campo Pequeno em Lisboa. Com bandas e DJs nacionais e internacionais. A MTV apresenta MTV Back to School. O DJ Diego Miranda é mais um dos nomes confirmados para o teu MTV Back to School no dia 17 de setembro no Campo Pequeno. Quem é o Diego Miranda? É uma pessoa simples e que, acima de tudo, faz a quem mais ama. O que significa para ti já ter entrado várias vezes no Top 100 da DJ Mad. Um grande reconhecimento a nível mundial, mas além de ser uma grande honra, é uma grande responsabilidade ao representar o nosso país. Acima de tudo, eu acho que é o público das festas nas quais eu toco pelo mundo todo, todas as semanas. São eles que me dão a inspiração necessária para fazer algo criativo no estudo. O sonho começou no surf e passou para o DJing. Como é que isso aconteceu? Sempre que posso, vou surfar em qualquer parte do mundo que eu esteja. Mas tive que optar em termos profissionais e acho que mudei bem. Olá, eu sou o Diego Miranda e vou estar no MTV Back to School. Compra já o teu bilhete. MTV Back to School. Vai ser um festival. Vamos lá. 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 Tchau.